Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, no vídeo de hoje vamos estar aqui a falar sobre um tópico que surgiu esta semana na Twitch, ok? Quando o streamer Kai Senat, um dos streamers mais conhecidos da plataforma atualmente, se apercebeu que um dos seus mods estava a esturquir a sua viewer base com os pedidos de unban. Portanto, basicamente, um dos mods do Kai Senat, após dar ban a algum viewer, este iria pedir a review de bans, a perguntar o que é que tinha feito, e esse mod ia a essa dita review de bans e mandava-lhe um link da Cash App e dizia-lhe para ele mandar 3 dólares, caso contrário não iria tirar o ban. Esta foi a reação do streamer em causa quando se apercebeu desta situação. Deem-me só um momento. Deem-me só um momento, ok? Deem-me só um ban in your chat for no reason and I requested an appeal and your mind responded to this. Cash App 3 dólares to cash tag secluded and add your Twitch username and for unban. Now look, now look, I don't give a fuck if it's a joke. Yo, 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 yo. Bro, I don't give a fuck if it's a fucking joke. I don't give a fuck what it is and he's not the only one. Bro, I don't give a fuck. Secluded, you're, and secluded, you're laughing, bro. Like, I'm not even, I'm genuinely not laughing. If shit is so funny, bro, I would just wipe all your niggas out right now, bro. You feel me? Bro, I'm not, and it's like you keep laughing and I'm dead ass because your niggas is representing me at the end of the fucking day. I, I, I... Portanto, foi exatamente esta a reação dele. Ele descobriu que o modo dele ainda, por cima, ainda estava a rir-se no chat, como se isto tivesse graça. E pronto, e obviamente ele no final deu aquela consideração, que ele, a meu ver, tem toda a razão. Ou seja, os mods dele no final do dia têm uma responsabilidade, estão a representá-lo diretamente, e apesar de não serem pagos para fazer o trabalho, é um trabalho que requer alguma responsabilidade. Muito sinceramente, pá, mais uma vez, para o visto dos modos, como é lógico, não há aqui grande coisa, não há aqui grande forma de analisar esta situação sem ser por aí. Grave, eu até questiono como é que ninguém se lembrou disto. Posteriormente, principalmente no caso destes grandes streamers, no caso destes streamers mais pequenos, claro que isto nunca chegaria a estas proporções. Mas, realmente, para este gajo ser apanhado e ainda se estar a rir, é porque tem essa vontade. Pá, e nós já sabemos que, pronto, os modos da Twitch, normalmente, não todos, mas alguns modos da Twitch gostam de abusar, principalmente alguns viewers, nem precisam de ser moderadores do canal, podem até ser só viewers e pessoas que dão bastante, pá, que contribuem para a stream, ou estando lá, ou então, acabando por, basicamente, doar, ou, pronto, algo do género, acabam por se sentir superiores aos restantes viewers. Isso é uma das coisas que eu tento sempre, pá, dar na cabeça à minha viewer base, e dizer-lhes que, pá, ninguém é mais do que ninguém, não é por darem 500 subs que eu vos vou tratar de forma diferente do que os outros. E existe esta ideia, esta construção, de que, basicamente, uma pessoa, por dar mais, tem mais direito a dizer x, y, z, e se pode esticar mais com o streamer. Isso não é uma realidade, ok? Vocês não são meus amigos por me darem donations, ou por me darem subs no meu canal da Twitch, não é assim que funciona. Pá, seriam meus amigos, se, porventura, nos cruzássemos na vida e desenvolvêssemos uma relação. Não é a mandarem-me dinheiro numa plataforma que se vão tornar meus amigos, percebem? Pá, desculpem-me a frontalidade e desculpem-me ter que dizer isto, porque, realmente, não soa bem, mas, pá, não é que eu me queixe, obviamente, do apoio que recebo, mas as pessoas têm esta ideia, esta... Pá, não sei, algumas pessoas desenvolvem esta ideia de que podem aproximar-se mais dos streamers e que podem esticar-se mais com os streamers porque dão dinheiro. Isso não é verdade, ok? Eu tive um caso destes na minha streamer há muito pouco tempo, a Sarah, a mesma coisa, pá, de uma pessoa que se esticava imenso, que já estava quase a planear viagens para mim e para ela, sem sequer nos dizer que era uma viagem surpresa, para, basicamente, nos oferecer uma viagem com ele. Portanto, era estranhíssimo, só estranho, ok? Uma coisa muito esquisita mesmo, muito shady, no fundo, até quase que roço ao stalking. É, pá, e... E, man, e isto é feito porque lá está, as pessoas ganham esta confiança que podem fazer tudo aquilo que lhes apetece só porque dão dinheiro à pessoa. Isso não é assim que funciona, ok? Lamento dizer-vos. Pá, se calhar é assim que funciona para algumas pessoas, no meu caso, não. E percebo perfeitamente esta reação do Kai Sanat. Pá, provavelmente, se fosse eu, tinha feito a mesma coisa. Esta pessoa deixava de ser mod na hora e provavelmente era banida da stream. No meu caso, já não é a primeira vez que eu apanho modos meus, neste caso, antigos, a falarem de mim noutros discords e algo do género e a mandarem papaias noutros chatos de tweets, inclusive enquanto ainda eram meus modos. Portanto, pá, isto é o nosso de cada dia de um streamer, ok? Eu entendo que, para a grande maioria das pessoas que assistem, não têm, se calhar, esta noção e se calhar não têm não têm esta preocupação ou não acham que isto seja uma dificuldade nossa, mas é de facto. Nós mantermos a barreira entre criador de conteúdo e audiência é muito complicado quando se faz live stream. Sempre foi, desde que eu comecei e continua a ser, ainda mais atualmente. Portanto, eu percebo aqui o esticanço nesta questão do Kai Sanat e quero-vos deixar o feedback que pessoas que estejam a começar a streamar ou pessoas que já streamem há algum tempo, isto vai acontecer constantemente, vai estar sempre a acontecer mesmo. Portanto, mantenham o olho bem aberto para este tipo de situações e para os viewers, é pá, não façam isto, que é ridículo só, é só estúpido. Pá, eu pessoalmente adoro que as pessoas venham a ter comigo e que me digam que gostam do meu trabalho e adoro sentir que as pessoas acompanham o meu trabalho, mas é pá, no final do dia, isto é o meu trabalho, eu sou um criador de conteúdo e as pessoas assistem porque gostam do conteúdo. Normalmente. Não é porque se querem aproximar de mim. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, pá, requer algum cuidado tanto da parte do criador como da parte da viewer, neste caso, da pessoa em si. Pá, é preciso algum tato, é preciso alguma noção, ok? E é isto, pá, era o tema de hoje, por acaso gostei de falar sobre este assunto porque é um assunto que me afeta a mim diariamente e, pá, no caso do Kai Sinat nem quero imaginar uma pessoa que está a usar o canal dele, a plataforma dele para extorquir pessoas, é absurdo, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas pronto, isto até devia ser punível aos olhos da Twitch, esta pessoa nem deveria poder entrar mais na Twitch, na minha opinião. Mas pronto, é o que é. É o mundo em que vivemos hoje. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje, malta, se gostarem já sabem, deixem like, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado por verem, malta, vejo-vos num próximo, grande abraço, chau, chau, até amanhã. tchau. Tchau.